Por que você acorda? Por que você trabalha? Por que você está fazendo as coisas que você está fazendo? Então você vai descobrir o motivo que te leva, que estimula, como é, motivação, que te move a acordar todos os dias e fazer as coisas que você faz. É para sobreviver? Ou é para se encontrar no mundo? Ou é para ajudar outras pessoas que te realizam? Vamos trabalhar essa questão da motivação primária. Vamos trabalhar também a questão de valores. Quais são os seus valores? Você já parou para pensar sobre isso? O mundo hoje em dia está tão corrido que a maioria das pessoas não tem nem tempo para pensar se eu sou uma pessoa íntegra, se eu sou uma pessoa justa, se eu sou uma pessoa corajosa. Que valor que eu admiro na outra pessoa? Que valor que eu gosto de ter por perto de mim? É bondade? É caridade? É o que eu quero ter por perto de mim? Então a gente vai trabalhar essa ferramenta também para você encontrar os seus valores. Beleza? Necessidade de realização. É bem parecido com valores, só que aí é mais ligado por teu. Qual o sentimento, qual é a necessidade que você precisa realizar no dia a dia para se sentir pleno, para se sentir vivo. Tem pessoas que gostam e precisam ter poder. Outras precisam ter aventura. Outras precisam ter satisfação, diversão. Outras precisam ter contribuição. Então você já parou para pensar qual é a necessidade que você precisa ter no seu trabalho, na sua vida amorosa. Qual é a necessidade? É segurança, é estabilidade, é tranquilidade? É o que você precisa ter para se sentir pleno, se sentir feliz. Muitas pessoas nem imaginam. Só o trabalho, paga conta, trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. E não vive aquele vazio, aquela incerteza, aquela coisa assim, aquele sentimento de ausência mesmo da vida dentro dele. Não sabe por quê. Às vezes trabalhando só essa ferramenta aqui, já vai começar a perceber. Poxa, eu não estou no trabalho que me dá isso. Não estou no relacionamento que me dá isso. Então eu vou começar a melhorar. Trabalhar o meu relacionamento. Não, vou começar a trabalhar alguma coisa no meu serviço para poder mudar, para me dar essa necessidade, para me sentir realizada. Vamos trabalhar também a roda da vida. A roda da vida é uma fotografia da sua vida atual e uma fotografia da vida que você deseja ter. Então se você quer ter uma vida satisfeita, uma vida que esteja rodando, fluindo, que a energia esteja circulando em todas as áreas essenciais da sua vida. Então você tem que fazer esse teste, usar essa ferramenta da roda da vida. É muito simples estar aí disponível na internet para quem quiser baixar em todos os lugares. Você coloca a roda da vida e vai estar lá. Se quiser fazer sozinho, pode fazer. Mas qual é a diferença de você pegar uma ferramenta dessa, baixar e fazer? E fazer com um coach, com um profissional. Por quê? Vai depender das perguntas que ele vai fazer para você. Eles falam perguntas poderosas. Nem todo mundo gosta desse nome, perguntas poderosas. Tem gente que usa perguntas chaves. Porque são as perguntas que ele irá fazer, que irão fazer você pensar e vão mexer com você. Poxa, por que eu sou assim? Por que eu estou nesse nível da vida? Por que eu estou aceitando ficar no nível 2, nível 3, nível 4? Quantos anos que eu estou nesse nível aqui? Vai continuar assim? É isso que eu quero para daqui um ano, dois anos, cinco anos, dez anos? Ou eu quero mudar isso? Por que eu não mudei até hoje? Então, são várias perguntas que o coach faz. Te fazem pensar nisso. E aí você começa a trabalhar essas questões aí. Então, as ferramentas do coach estão na internet aí para quem quiser baixar. A diferença é o profissional. As perguntas que o profissional vai fazer para você, que irão te fazer pensar, raciocinar e agir. Beleza? Então, na roda da vida, a gente trabalha 12 aspectos da sua vida. 12 áreas, 12 raios da sua vida. Por que? É uma roda. E a roda tem que girar, tem que fluir, tem que andar. Então, vamos trabalhar na questão pessoal, saúde e disposição. Como está a sua disposição de um a dez? Saúde e disposição. Não vou fazer as perguntas aqui. Mas é só para você ter uma noção. Saúde e disposição. Desenvolvimento intelectual. Equilíbrio emocional. Realização e propósito. Tem também recursos financeiros. Tem contribuição social. Família. Desenvolvimento amoroso. Vida social. Criatividade. Hobbies e diversão. Plenitude e felicidade. E espiritualidade. Então, nós trabalhamos 12 áreas, que são divididas em quatro quadrantes aqui. Que é o lado pessoal, profissional, relacionamento e qualidade de vida. São quesitos essenciais para você ter uma vida plena. Alguma área dessa roda não está legal na sua vida. Então, você tem que começar a parar, olhar, analisar e ver o que você pode fazer para isso fluir. Para a roda de rodar.